O prazo para o cadastramento biométrico em Cordeiro e Macuco chegará ao fim do dia 1º de dezembro. De acordo com o TRE, o não cadastramento pode ocasionar problemas no CPF e a perda de benefícios garantidos pelo governo. Ou seja, procure o TRE, a sede do TRE mais próxima da sua casa e veja se você precisa fazer o seu cadastramento biométrico. E em Nova Suíça, bairro de Nova Friburgo, um idoso foi agredido por um homem. E acredite se quiser, a causa da discussão e da agressão seria futebol. No último sábado, dia 23 de novembro, muitos comemoraram o título que o Flamengo ganhou para a Taça Libertadores da América. E não foi diferente aqui no bairro de Nova Suíça. Mas infelizmente, por conta de bebida, acabou acontecendo uma agressão bem aqui onde nós estamos. Um jovem, segundo testemunhas aqui de nome Rafael, que vocês estão vendo na imagem, estava no mercado aqui em frente. Como vocês estão vendo agora, na imagem, onde ele estava, segundo testemunhas aqui do local, pessoas populares que presenciaram o fato, eufórico, gritando o título aí do seu time de coração. O senhor, que mora nessa casa aqui, que vocês estão vendo, de nome Gilmar, Ele, no momento em que Rafael comemorava aí o título aí do seu time de coração, do Flamengo, eufórico e gritando, daqui, também aí embriagado, começou a discutir com o Rafael, por conta aí de futebol, essas coisas que todo mundo sabe que acontecem entre torcedores rivais. Nesse momento, o Rafael, enfurecido com o seu Gilmar e os dois embriagados, atravessou a rua e veio parar aqui dentro do quintal do seu Gilmar. Isso segundo informações aqui de testemunhas. Desferiu dois socos no seu Gilmar, que é um idoso e tem 60 anos de idade, e nesse momento ele está internado em estado grave no Hospital Municipal Raul Sertã. A dona Sandra, ela é companheira do seu Gilmar, cheguei Ana Paula, vamos chegar aqui, e ela vai falar com a gente aqui sobre o que aconteceu. Dona Sandra, fala pra gente sobre esse triste fato. É, foi um triste fato mesmo, porque meu esposo estava aqui, tomando a cerveja dele, e ouvindo o jogo. E o cara estava ao lado de lá, né, doidão, lá, entrou gritando no mercado, em alta voz, o menino pediu ele pra retirar, porque ele não podia estar gritando. Aí meu marido gritou, falou com ele assim, cagada, cagada, que o Fábio é um garoto cagado, porque ele já estava localizado, né, mas estava aqui dentro. Aí falando, ele se ofendeu com isso, saiu de lá, partiu pra cima dele, deu um soco nele aqui, derrubou ele aqui com o rosto, com a cabeça aqui, e foi dando um soco nele, e ele está em coma, no CTI, estado muito grave. Isso aí, ninguém tomou a providência ainda, não vejo polícia, não vejo nada. Isso aí está uma coisa terrível, não sei o que vai ser. Foi feito o boletim de ocorrência na delegacia? Foi feito, o irmão dele fez, mas até a mim não chegou ainda nada, ninguém veio procurar, polícia, ninguém, entendeu? Está como se não tivesse, e ele está lá agonizando, com risco de morte, e até agora ninguém se manifestou, sumiu todo mundo. Nem polícia apareceu, nem ninguém está falando mais nada. Dona Sandra, quem que foi o agressor do seu esposo, o senhor Jumar? É o Rafael, o tal de Rafael, que mora aqui, ele já trabalhou nesse mercado, agora não trabalha mais. A nossa equipe conversou com a direção do mercado para saber sobre imagens de câmeras de segurança. Segundo vimos ali dentro, eles não quiseram ceder as imagens para mostrarmos a vocês, o mercado só pega a imagem da calçada ali da frente, que dá para ver que o agressor estava ali, né? Mas o mercado disse, direção ali, que só vai ceder a imagem judicialmente. Mas falaram que após o ocorrido, a confusão, correram aqui as pessoas aqui do mercado para socorrer o seu Jumar, onde foi chamado o corpo de bombeiros que fez socorro à vítima. Vizinhos aqui do seu Jumar nos deram depoimentos, falando sobre como é a sua pessoa no dia a dia. O Jumar é uma pessoa boa, trabalhador, só bebe, mas não perturba ninguém, não perturba a gente não. Moro aqui já há muito tempo do lado da gente, nunca perturba a gente. Só ele bebe, mas é uma pessoa trabalhador e bom. Boa pessoa. Para mim não tem nada fora dele, não. Eu moro ali, onde você me viu. Mas ele mora aqui, mas nunca me fez nada, não. Ele é trabalhador, até pecado que fizeram com ele. Moro aqui muitos anos, perto dele aqui. Não tem nada a dizer dele, não. Muito boa pessoa. As pessoas aqui estão designadas, moradores de Nova Suíça, pela violência. Sabemos que foi bebida, que foi alcoolismo, mas a violência foi uma coisa terrível. E o Jumar é uma pessoa que é alcólatra, está bebendo, mas ele é uma pessoa que não agride ninguém para a ponto de chegar a perder quase a vida que está lá no CTI se encontrando, quase sem vida nenhuma. Não estamos aqui para julgar, porque segundo sabemos também que o rapaz também não tem intercedente criminal, é um morador também, a família deve estar a mãe, o pai desesperado, que a gente é mãe, a gente é pai. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque o Jumar não agrediu ninguém. Invadiram a casa dele, praticamente, passou do quintal na varandinha dele. O Jumar se encontra perdendo praticamente a vida. Vamos, gente, ser mais humano, ter um pouco mais de amor e beber menos, né? Bom, a nossa equipe agora vai tentar localizar o suposto agressor de nome Rafael ou algum familiar para falar sobre essas acusações acontecidas aqui no bairro Nova Suíça. A nossa equipe conseguiu localizar o endereço do suposto agressor, mas não encontramos ninguém em casa. Conseguimos o telefone da mãe de Rafael, que no momento não quer falar sobre o assunto. Não, não, agora não quero falar, não. Esperar mais um pouco, não interessa falar agora, não. Pode ficar tranquilo, tá? Que a gente já vai resolver essa questão e, por enquanto, a gente não quer dar nenhuma declaração, tá? O caso foi registrado aqui na 151 EDP de Nova Friburgo. Segundo informações aqui da delegacia, foi registrado como lesão corporal, podendo chegar até a lesão corporal grave devido ao estado de saúde do senhor Jumar, do Hospital Municipal Raul Sertã. Quanto ao agressor, a sua idade é de 19 anos. Segundo informações aqui da 151 EDP, ele não tem antecedentes criminais. As autoridades policiais aguardam a sua presença para esclarecimentos. Na sequência do intervalo, você vai ver animais que são vítimas de maus-tratos em Nova Friburgo. E artistas locais prestam homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Música